Gente, o que vocês acham daquela nuvem escura lá no final, dos tempos carregados? Olha esse céu! Tomara que seja só um tempo nublado, não seja chuva, gente. Mas eu não tô gostando mal não, hein? Olha esse terreno, gente! Engana muito! Um caminhão passou na nossa frente e andou escorregando. E a Glorinha tá dançando, dançando, rebolando mesmo. Nossa, que graça! Jamais! Tô dizendo que essa estrada tá ficando mais curta, gente. Olha o gaúcho. Mas não é parada até agora, né? Vamos ganhar chão enquanto tá seco, meu povo. Bora! Vamos ganhar chão. O cara tá seco, tá? Só pingar com parabéns, né? Mas por enquanto aqui, até agora, nesse dado momento, tá seco. Então, a cada metro é um metro a mais, é um metro vencido. Vem com a gente aí, né? Aqui do lado é um lugar do DENIT. E esse acampamento, né? Que eu acho que... Estão tirando lá. Será que estão tirando? Meu Deus, pode tirar não! Não tem mais maquinária aí, não! Mas o motorzão tá funcionando ali ainda. Tem algum... Alguma pessoa aí, mas... É um acampamento DENIT. Tomara que eles renovem o contrato, né? Estamos na torcida pra, pelo menos, continuar... Transitável. A manutenção, assim, porque, gente... É assim, ó. Aqui a gente passou... Da vez que a gente passou da ida... Tava bom, ó. Com uma funda de uma hora pra outra. Desde 19, não é porque não foi feita a manutenção. A manutenção é feita, mas só que choveu, acaba a manutenção, né? Ou seja... Três dias de chuva, muda a BR todinha. E muita ponte, cai ponte, eles fazem ponte, cai ponte, eles fazem ponte, então... Tem muita ponte aqui. Do nada, melhor eles. É. Que queria mesmo, ah, asfalto, né? Mas não tem. Pelo menos eles vão ajeitando do jeito que dá. Se ficar transitável, tá bom. Não importa demorar a gente levar dois dias, três dias. Andar 40 por hora, mas a gente vai, travessa. Mas o medo é porque eles estão levantando o acampamento mesmo. Estão tirando as máquinas, tirando os equipamentos e o pessoal também. Isso dá um medinho, viu? Se a BR acabar, é ruim pra gente o que passa, é ruim pros moradores aqui. Né, Alcides? É ruim pra todo mundo. É ruim pra todo mundo. Gente, olha isso aqui. Tem até uma areinha por cima. Mas acabou de chover aqui, aquela nuvem preta tinha chovido aqui. Eu vou mostrar pra vocês lá atrás como que a gorinha passa e fica. Tchau. Tchau, Tchau. Tchau. Você vê, gente? Rapadura é doce, mas não é mole, não Ah, vai brincando, né? Gente, como engana, tá vendo? Por isso o pessoal sai da pista aqui Por causa disso Olha aqui, ó Você olha essa estrada, parece que tá perfeita E tá desse jeito Tá solta, solta Tem até uma areinha por cima Isso aqui tá ótimo Lento engano, né? Olha pra cara, parece que tá uma maravilha Gente, é incrível Caminho parado ali Tem? Verdade Acho que é aquele caminhão que a gente via o rastro Liso no mundo Meu Deus Tá vendo o que o cinto faz, gente? O cinto tá me amarrando Você viu a manobra? Eu vou fazer a manobra do Alcide pra vocês verem Olha como ele trabalha Ele tá aqui, ó E aí o cinto segura Porque puxa, ele puxa de volta Puxa, ele puxa de volta Por isso que ele fica aqui, ó Ó A Glorinha tá dançando A Glorinha tá dançando E ele manobra aqui no volante, ó Isso aqui o cinto atrapalha em muito Né? Liso, gente No meio aqui, não dá pra botar a cara dentro de banda Não dá pra botar a cara dentro de banda E continua no escorrega, escorrega né gente, olha o medo isso aqui, se desce já era E aqui tá aqui um compactador de rachão Joga o rachão e compacta ele, tá? 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 Que goiabona, tá? Tá na bela da estrada Olha que bonitinho, vai pegar uma goiaba pra mim Gente, que delícia, gente, que delícia, olha isso, que delícia, olha isso, cenenadinha da chuva A maravilha, tá? A estrada parece que tá boa, né? Só que quando você pisa, olha, tá solta, olha só que é só a capinha, tá toda solta Nossa, amor, essa moeaba, tá? Gente, é incrível, é liso, até da gente passar Parece que não é nada, né? E lá vem a glorinha Ó, acelera, ela abia Não pode forçar, tem que ser na maciota Que glorinha, olha que anda assim, ó Um prato e nada de barro Eita nóis, vai Olha, gente, já vai rachando aqui, eu desci pra ver Bem vindo, assim Liso, gente, não pode pisar muito Se pisa, vira Ó E aí eu tô alisando aqui E eu não posso correr, se eu corro eu caio também Porque aqui tá liso Liso, gente Parece que não, essa parece que tá seca Olha pra essa sequinha lá Meu Deus do céu É um sabão Olha aí, ó Parece que tá seca Mais a glorinha patinando Incrível, né, ó Incrível, né, Osir? Incrível E aqui continua desse jeito, gente É um sistema É um sistema É bruto, hein, Vim É Escorregou aqui e já era Olha essas valas do lado, gente Olha só pra vocês verem Que o trem aqui é bruto O terreno aqui é liso Quiabo Sabão Tudo misturado Quiabo, sabão E que for mais liso aí que vocês acham Graxa E tá cansa, hein? Imagina, já tem uns 20km Que eu posso ficar desse jeito aí, ó Tentei ver de parar e chover mais Vamos aproveitar que parou de chover e seguir Mesmo liso Ainda pergunta como ficar pra lá A gente já fica feliz, né, gente? De ver um carro vindo Apesar que é 4x4 Mas tá vindo Pergunta aí Muito fundo as águas aí? Água não, mas depois eu posso Tem uns buracos feios Tem uns buracos feios O piscinão lá O buraco com água lá Lá na ponta do Rio de Janeiro Que tava bem fundo do lado Água Não Não? Não, tá de boa? Você passou um ano de noite na balsa, né? Você que passou no grupo É, duas e meia da balsa, né? É, duas e meia da balsa, né? Liga pó Liga pó Liga pó Cuidado aí na frente Que tá muito liso Choveu agora Lá na antena Aquele barro branco, né? Depois do Raimundo Até depois da antena Aham E fala pra ele Cuidado aí, mano Eu tava com medo aqui da ponta do Rio de Janeiro ali Que tinha muita água ali Arrumaram Então tá beleza Fala pra ele ali Chuveu agora Tá liso Ali choveu agora Tu olha assim Parece que tá sequinho Mas tu bate assim Ela roda Ela roda Não agora 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 Aqui já Pertinho aqui É só cuidado Só É só Tu olha assim Tu olha tá sequinho Mas quando tu bate assim A bicha sai de banda Não vem ninguém Não vem ninguém não Aham Ah Eu tenho até quarta-feira pra chegar lá Temos comida à vontade Temos comida Temos cacau Obrigadão, hein? E as máquinas posta aí, né? Liberando pra fazer os rachões E a Fia Vem Aquele caminhão Provavelmente lá atrás Que a gente passou por ele Vem buscar elas Mas ela acaba de fazer esse rachão aqui, ó Olha que tem bruto, gente E é assim, gente Um perigo de cortar um pneu é o risco, né? O risco de se cortar É o risco de cortar pneuzinho E recém colocaram aí esses rachões E assim Abre-se um buraco Eles vêm e fazem o Esse trabalho que vocês viram aí Se continuar assim Ela fica trafegável Fica Trafegável Não fica boa É A gente se conforma o dia que der, né? Que é o que reta pra gente É conformar É se conformar E entre meios Meios críticos Tem meios bons também, né, gente? Trafegável Que a gente acaba filmando Só atoleiro Só atoleiro Parece que a 319 É 99,9% de atoleiro Não é A gente anda uns trechos aí Dois, três quilômetros Pra chegar Né? Num lugar pior E assim se vai Mas entre meios Tem lugares assim que É encostelado É buracado Mas vai embora É, gente Tem gente Muita gente que assiste nossos vídeos Como referência pra passar na 319 Lembrando que a cada 40 quilômetros Existe uma torre dessa da antiga Embratel Que hoje é a... É a torre da Claro Não é torre, né? Vem ser um... É Mas tem a torre aí Não importa É um ótimo lugar pra você dormir Pra você dar uma parada, né? Um lugar mais aberto Não tem tanta mata E geralmente tem uma ruinha, né? Até a chegada do portão de asfalto Mas aqui não tem ruinha de asfalto não Mas só que a gente tá com fome Já é uma hora da tarde Já é hora de almoçar, né? Vamos fazer almoço Como que eu entrei em casa desse jeito? Olha a situação Que cor Né? Chegando em Manaus A gente dá uma gera na florinha E tá tudo certo Né? Então isso aqui é um apoio Geralmente De vez em quando tem alguém Mas só que é muito Geralmente tá cadeado, né? Tem três que tem morador Tem três? Três que tem morador Mas... Lá no fundo, uma no meio E uma pra ali É? É Gente Vocês conseguem ver? Lá em cima O que é andorinha No... No coco da antena E elas... Puleram tudo lá Tomara que... Eu queria que ela saia só pra eles verem O enxame que é É um monte É pra... É andorinha mesmo? É Nem asas dela E o auxílio vai dar uma breve esvaziada aqui, né? Não dá essa chave aí Porque quanto menos gasolina dentro da casa, melhor né meu povo Deixar esvaziada de tudo não Sempre completando aí pra tirar essa gasolina de dentro da glorinha Nunca puxe na mangueira Sempre assopre na boca do galão Né? E agora eu vou ver aqui o que teremos Bobrinha Pra almoço hoje Bobrinha Brobrinha Bobrinha Você quer brobrinha? Bobrinha com chai Então tá bom Tinha só um pouquinho de lama no pé, né? Pra quem não tem água aqui pra lavar Pra não sujar o chão da glorinha Põe umas meias aqui, né? Tava no lixeiro as medas As coisas das verduras que foi comprado Pra fazer compra Tava aqui no lixeiro Aqui, ó Pelo menos não suja a glorinha, né? O tapete da glorinha, né? Aqui já tá arrumado pra começar a fazer comida, né gente? E o auxílio vai extravasando Peguei um tambor lá na minha irmã Mas a tampa dele tá rameia Ruim Vamos jogando uns galãozinhos pequenos aqui Manda um beijo aí pra mãe e pra irmã Um beijinho aí mãe, beijinho irmão Obrigado pelo galão Show de bola Não precisou comprar, né? Não precisei comprar E trouxe um pouquinho de gasolina a mais, né? Porque aquela gasolina que nós trouxemos foi pouca Vocês viram Vocês viram Então eu tô esperando Antes de acender o fogo, né? Vocês mexerem com a gasolina Colocar os tambores bem longos Pra poder começar a fazer comida Mas enquanto isso Eu vou cortar a minha abobrinha Quem viu a gente nos vídeos passados Quem saiu, né? De lá, ó Olha pra você ver Isso Cai e molha tudo a pia Olha pra você ver o tanto de água Que cai E molha isso aqui Isso aqui fica mais perecível, né? Fica úmido Isso aqui perde tudo Fica Fica Tragando as verduras E funcionou, viu? Fungou? Olha Seu porta-gotas Nem limpou Nem limpemos O detergente O detergente de dentro Olha, ficou traboadinho Né? E já serviu já aí Deixa eu picar a minha abóbora aqui E aqui Que a minha abóbora aqui Tem que ter uma abóbora aqui Gente Eu não vou desfazer da marca Tramontina é uma marca muito boa Mas eu não tive sorte com essa panela Paguei 230 reais Da Tramontina 3 litros Olha isso aqui Ela com a tripidação dentro do motorhome Não aconselho ninguém Comprar ela Não estou desfazendo da marca Mas para mim não funcionou Por isso Que eu Comprei Outra Deixa eu tirar aqui Vou usar aqui Sem condições Sem condições Não fazendo coisa Mas essa simples O simples No motorhome Para mim funciona melhor Porque É uma Erilar 2 litros É muito pitiquinha Fofinha O que vocês acharam? Tem que arear? Tem que arear? Mas gente São boas São muito boas Né? Vamos tirar Me dá uma agonia De ver panela Com isso aqui E antes de queimar Antes de molhar É bom Sempre tirar Viu? Mesmo que não tire completamente Mas você vai tirar Porque Eu Me dá agonia Ver panela Com isso aqui Grudado Velho Tem coisa Que me dá agonia Uma delas É isso aqui Deixa eu ajeitar ela Para nós fazer Um Um baiãozinho Com a Abobrinha Que você despediu Entre uma cortada De charque Uma cozida aí Tripidação Foi tanta Gente Que soltou Os parafusos Da tampa Da panela de pressão Hoje eu não mostrei Para você Mas você já Repertou o armário Que tinha caído O armário aqui Mas eu já falei Para eles Nada contra Tramontina Mas eu não gostei Essa panela aqui Não Fumou muito não Eu sou mais essa Ai que bonitinha Aqui gente Esse armário Desceu O Alcide Teve que pegar Esses parafusos aqui Esses aqui Se soltaram Esse aqui O Alcide Teve que Se Apertar Porque o trem Que está Gente do céu Que isso Que isso Alcide Essas estradas Essas estradas É bruta Aqui Geralmente Aqui Solta Solta também Essas panelas aí É muita frescuragem Muita frescuragem Não funciona No motorhome Pelo menos Nós que pegamos Essas estradas Toda bruta A pobre Eu gosto Deixar Ela bem Verdinha Assim Só murchou Com a própria Água dela Vai mexendo Já Já está Bom aqui E hoje Não tem Pasmem Não tem Tanta mutuca Olha ali Só tem Umas duas Aqui Matei Um aqui Hoje Não está Aquele desespero Não Hoje está Tolerável Eu não fiz O teste Do fumo Não Com álcool Vou experimentar Para ver Olha a buraqueira Soltou Até a rosca Aqui Você está doido O negócio Aqui Soltou os pinos Olha lá Soltou aquele pé Lá Soltou isso daqui Você está doido O que é que não Só Até no meu cérebro Eu também sou Imagina Quanto que tripidou Para soltar A coisa Do parafuso Para só Desparafusar O negócio Aqui Eu não estou gostando Dessas nuvens Aqui Desparafusou O bagulho Essas nuvens Olha o sol Como está coberto Para cá Não tem problema Não Não tem problema Para lá E para lá Está limpo Olha para lá Gente Olha para cá Onde que é o nosso destino Olha em cima De nós Eita Nós Deu certo Vamos arrumar A mesa Que já Mas mostra O nosso papá Para vocês É simples Mas é Eu garanto Que está gostoso Não vou esperar Sair A pressão Total Será que está Será que está Já ficou Um pouquinho O oxílio Está na mutuca Mutuca é assim Acendeu o fogo Gente Chama elas O calor do fogo Chama elas Será que esse baião De dois está bom Mas vai na coca Dane-se Nossa Essas coisas Sórdias Depois Nós vamos tomar uma coquinha Vai Vamos Não merece Aqui no meio do nada A nossa abobrinha Hum Com carne Certo Essa Não dá uma panelada cheia Não Daí eu preciso Um baiãozinho de dois Para a gente comer com E meu ovo carbonizado Né gente Que eu gosto Cada um tem um gosto Ela gosta de ovo duro Eu gosto de ovo molinho E ele está com ovo molinho Dele lá Ele tem um gosto Para cada um Olha essa comida Gente Tudo de bom A beira da BR319 Aí a panelinha aprovou A primeira cozida dela É Boa né Alcides Você viu Que é muito rápido Ela é menorzinha Olha eu afoguei Primeira a abobrinha Para depois eu mexer Com o baião E o baião ficou pronto Ligeiro Olha Não teve que fritar os ovos Eu só esqueci os Os talheres Os talheres O prato do Alcides Aí o meu Bora comer né gente Olha que denice Olha que gostoso Silêncio da natureza Fica de zói né De zói Para ver se não vem onça né Que a onça fica despreita Um tempo Para depois ela atacar Ela não chega atacando assim não Ela olha Observa Observa Para dar o bote Traiçoeira elas são Bora ver se está bom Estou me esperando Para ver se está bom Se está bom de sal Se está gostoso Corta o ovinho Só para eles verem Que eu frito o ovinho Direitinho para você Deixa eu tirar o cabelo daqui Não é meu não Que o Alcides solta Cabelo do braço Aí ó Ó Quem é do time do Alcides Quem é do meu time Durão Tem gosto para tudo O Alcides foi lá Naquela ponte Vocês estão vendo Um negocinho azul lá né Buscar água Para lavar a louça O que acontece A gente prioriza A gente não sabe Se a gente vai ficar Na atoleira aí para frente Daí as caixas d'água Estão com água Potável né Água de posto É posto artesiano Dá para beber E dá para cozinhar Então Lavar a louça Estamos lavando Com água de garapé E lá ó Pia cheia de louça Nem tudo é aquele glamour Né gente Mas É desse jeito E como casa normal Muito importante Que a cuba seja grande Né Que você vai lavando A louça E vai ensabuando As outras Né gente E aqui ó Vida que segue Hoje dá um Um pouquinho mais De trabalho Que eu não limpei Meia com pressa Que a gente dá Essa parada Muito importante Dessa parada Para qualquer viagem Gente Tanto estrada de chão Como estrada de De asfalto Você dá aquela parada Faz aquele almocinho gostoso Que dá aquele Aquele intervalo Né Como um trabalho Como em qualquer coisa Você vai fazer Você tem que dar um intervalo Para você relaxar Respirar Dar aquela circulada Na Aquela circulada No sangue E O motorhome Vocês estão vendo Né A gente vai lavando E vai E vai enxugando Gente Porque Aqui como a gente fez Com o resto De guarda roupa É MDF Então tem que tomar O cuidado Para não Encharcar nada Não já se viu Incha tudo Já está meio inchado Agora Para você dar uma reforma completa Tanto na parte Exterior Como na interior Sempre a gente vai No jeito Meu velho No jeito Muito bem que você está churando Tudo do meu tapete Eu ainda coloquei o saquinho Tô nem aí Agora guardar a gasolina O balde Né Que eu lavei o pão de chão Que eu limpei a casa Limpar a mangueira Que você precisou de cima É Ainda bem que eu deixei Né A água aí Ó Falando assim Não sei Eu não vou usar mais nada Eu vou Justo Justo Nós de barriga cheia Glorinha de barriga cheia E Vem com a gente Nos caminhos De Kombi Tchau Tchau